Pra começar Se nem sabe onde chegar Correr em vão Se o caminho é longo Quem se soltar Da vida vai gostar E a vida vai gostar De volta em dobro E se tropeçar Do chão não vai passar Quem sete vezes cai Levanta o oito Quem julga saber Esquece de aprender Coitado de quem se interessa A pouco E quando chorar Tristeza pra lavar Um ombro cai Metade do sufoco Um novo virá Pra re-harmonizar Até o ar A água e o fogo E sem se queixar As peças vão voltar Pra mesma caixa No final do jogo Pode esperar O tempo O tempo nos dirá E nada E nada com um dia após O outro Pode esperar O tempo nos dirá E nada com um dia após O outro O tempo dirá O tempo é que dirá E nada com um dia após E nada com um dia após E nada com um dia após O outro Dia após O outro E nada com um dia após E nada com um dia após E nada com um dia após